Unidos da Tijuca Soltar seu canto livre pelo ar, pelo ar Alagoas é o berço deste mito que viemos exaltar Vem amor, amor, amor Soltar seu canto livre pelo ar, pelo ar Alagoas é o berço deste mito que viemos exaltar Ecoou, novamente o atapaque de palmares Ressoou, é canto, é dança, é festa, é liberdade Solve a força da cor da cor Guerreira, herdeiros de zumbi, a sua hora é esta Tijuca é o quilombo, é sua festa, capoeira, luar e muito mais Tem reza forte para os orixás Capoeira, luar e muito mais Tem reza forte para os orixás Alçando o barca cantou, no toque do agogô Pedro levanta a poeira Entrou ferendas para um rei xangô E pedras preciosas, no clarão da lua cheia É joia rara É joia rara Acerca dos macacos harmonia Dia e noite, noite e dia Paz, amor, libertação, seu ideal Holandeses, portugueses Todos os morcamos no local Traziam ouro, prata, louvação Ao líder pra sempre Cultura viva, esquerdeiro e morta Vem, amor, vem Vem, amor Soltar seu canto livre pelo ar Pelo ar Alagoas é o berço Este mito que viemos exaltar Vem, amor Amor, amor Soltar seu canto livre pelo ar Quem sobe diz Alagoas é o berço Este mito que viemos exaltar Tá bonito demais Preco Novamente o acabado de palmar Capoeira, 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 capoeira É o berço É canta, dança, festa, liberdade Solta a força da toda Guerreira Verdeiros de sofrida Na sua oresta De julgar o cão da sua festa Capoeira, amor E muito mais Tem reza forte para os orixás Capoeira, amor E muito mais Tem reza forte para os orixás Ao som do barca, cantou O toque do anocô Tem que levantar poeira Entre o gerê das marum Deixando E pedras preciosas No clarão da lua cheia Lugatara, cirene Lugatara, cirene Ei, 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 ei Brantara Mãe sanguína, resumir É joia, brantara Lugatara, cirene Lugatara, cirene Ei, 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 ei Cantará Mãe sanguína, resumir É joia rara Que coisa linda Acerca Dos macacos harmonia Dia, noite, noite, dia Paz, amor, libertação Seu ideal Seu ideal Holandeses O que existe Todos os montanhos do local Traziam Voluntar da louvação Ao líder pra sempre Cultura, anima, esquerreiro E votar Vem, amor, vem, vem Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor Vem, amor